Boa noite tropinha, bora que bora, que dale que dale, vou fazer uma livezinha aqui para ver quem vai ganhar, se é a Nath ou o Vegas no X1 valendo um passe, um passe, um passe quem quiser, manda para nós aí, quem sabe na live, a gente faz um jogo, uma partidinha valendo um passe, um passe, se é isso que decide tropinha, bora que bora, deixa eu botar meu CR7, não vou jogar não, vou só apelar aqui, quem precisa de milagres, bora que bora, e aí, e aí, beleza, tô esperando ela criar, beleza, 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 E aí Tchau. 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 Tau að luka að ekki snittja með þess. Það er hann til. Hvað er montnir þegar? Ég hann með þetta berða svona. Þetta er hann með mitt brappa. Boa, trapinha Siga nós no canal aí Bora Vamos ver agora Os dois tirando o x1 valendo um passo Eita, que gelo Feio da AP, chega Morreu A Nath ganhou Primeira partida E ela abusada Rapaz, ela vai tirar onda É, bora Deixa eu ver Fala, Vitor Qual é a boa, Vitor Olha Qual é a boa, Vitor Hoje é só praia E muita curtição Bem-vinda Boa Seja bem-vindo, tropinha Deixa o likezão aí Insana E vamos que vamos Atendimento Não consigo ver a sua tela Aí, ó Aí, ó Sem audiência Vem minha tela Bora que bora Boa noite, tropinha Venha, venha Assistir a buia E deixa o likezão Insana Vira 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 Tem cigarro lá Pra vou pra mim Porra, tropinha Eita Eita O pessoal tá bravo aqui Minha gente Ó, o Vegas Vegas O nome dele é Vega O que? O que? Quem anda mal? Oi, ai, ai Pai, o Vegas é desse lado ou daquele lado? Vegas é esse aqui A Nath O A1 Chegou o dano De casa Triscento e pouco Vai, eu solto Deixa o likezão Insana Pra ela Não gosto de coisa E que a vença é ela? Vença é ela Pai Não, não queria que o meu rapaz Vinha só ele Ela joga bem Tá vendo aí, ó O que acontece Os tiros que não pegam Olha Arreglando o kitzinho Ah, tá com o meuzinho, né Ai Nossa Levou pro coração O pulmão Morreu de pulmão Tá vendo isso aí, ó É você que tá indo lá fora, velho Espera aí Vamos conversar Não é na banha Não tem o que falar Ai, ai, ai Agora o Nath Torcido é grande Nath contra você LBF LBF é uma sala criada LBF é uma sala criada LBF LBF é uma sala criada LBF LBF é uma sala LBF é da Garena, rapaz Ah, eu achei que era uma sala Ah, eu achei que era uma sala personalizada aqui Não Ah, eu achei que era uma sala personalizada aqui Ah, o capa do almoço Ah, o capa do almoço Ah, o capa do almoço Vai O capa do almoço Vou telar ele agora Vê se o que ele vai fazer com esses cinco mil diá Ah, o capa do almoço Uno, ninguém pode é cents a mais Almoço Ah, o道ço starter Ah Ah Apurço Ah 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 Ela vai matar ele ainda, quer ver? Ah não Mentira Era a demuncia Olha agora a fala aqui Fala pai, esse Davi, fala um negócio que o prestou, eu ensinei ela Sal, sal, rapaziada Sal, sal, rapaziada Limpando sangue, né pai? Ele tinha calça angelical, eu não sabia que tinha calça angelical É? Não sabia, ah, tá no símbolo aqui, né? Você não pode ter entrado urgente na calça Masculina 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ele está usando o Kevin. Vamos lá. 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 Ainda se revoltou. 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 Ainda se revoltou.